Galerinha, ó, os gajos já estão dentro, vamos estar um pouquinho Não sei, ó, o Astute comendo, o Astute comendo, o Astute comendo É claro que, ó, tô comendo Astute, tô comendo Astute, né galo? Ó o gacho achando o bonitão, ó a terra no galo Vai lá onde que passa Valeu!